O Superior Tribunal de Justiça aderiu à campanha Sinal Vermelho de Combate à Violência contra a Mulher. A iniciativa busca integrar os poderes públicos e a sociedade na luta contra a violência doméstica. O programa de cooperação é da Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, e o ministro e ouvidor do STJ, Moura Ribeiro, assinaram o termo de adesão à campanha Sinal Vermelho. O presidente ressaltou a importância do judiciário tomar iniciativas que possam contribuir com o combate à violência contra as mulheres. Estamos atentos, alerta, vigilantes, no sentido de coibir, de fazer com que qualquer tipo de violência, a pessoa que o praticar será severamente punida. Estamos de mãos dadas no combate à violência contra a mulher ou qualquer tipo de discriminação. Já estamos conversando, a pedido do presidente Humberto Martins, com profissionais de altíssima qualidade, justamente para se poder fazer esse atendimento, que é tão preocupante, não adianta ter o problema, se não temos um atendimento perfeito, até desde a entrada na portaria aqui do nosso prédio, quando alguém possa mostrar a mão e ver a mão do funcionário para ajudá-la naquele momento mais difícil. Isso é extremamente importante. O objetivo da campanha Sinal Vermelho é divulgar um instrumento de denúncia. Desenhando um X na palma da mão, de preferência vermelho, a vítima pede ajuda e quem receber a mensagem deve acionar a polícia. Atualmente, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países mais perigosos do mundo para uma mulher viver. As mulheres são impedidas pelo medo, pela vergonha, pela frustração. A partir do momento que as mulheres veem o Poder Judiciário com as portas abertas para a denúncia, e encampando uma campanha que hoje é um símbolo nacional, ela com certeza vai se sentir mais segura para relatar a violência que sofre. A ação é coordenada no STJ por meio da Ouvidoria das Mulheres, que funciona junto à Ouvidoria da Instituição. A unidade atua em colaboração com o Programa de Gestão Institucional de Direitos Humanos, o Humaniza STJ, e promoverá no próximo mês, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, uma capacitação sobre o tema, destinada aos servidores e colaboradores da corte. É importante também que os servidores do STJ estejam capacitados para receber as denúncias pelo X Vermelho. E essas denúncias são também do público externo, afinal o STJ é o Tribunal da Cidadania, por aqui passam milhares de partes, de pessoas, mas também de servidores da casa que estejam passando por esse momento difícil de violência doméstica. A campanha Sinal Vermelho foi criada pelo CNJ e hoje é lei. Ela prevê punição em casos de violência moral e psicológica contra a mulher. Quem causar danos emocionais que prejudiquem ou perturbe o desenvolvimento de uma mulher, controlar ações ou comportamentos, fazer ameaças, constranger, humilhar, chantagear ou ter qualquer atitude abusiva, pode ficar de seis meses a dois anos detido. A deputada federal Soraya Santos é uma das autoras da lei 14.188 de 2021. A campanha é para despertar. Uma mulher que aparece com um X na mão, ela está pedindo ajuda. E aquela pessoa que está vendo pode se socorrer ligando para o 80, ligando para os tribunais, ligando para a alegria, porque ela tem todo um link de telefone para que ela possa se socorrer. O evento foi realizado de forma híbrida, presencial e online e contou com a participação de diversas autoridades que debateram o tema.